Uma fábrica de ônibus e carrocerias do Rio Grande do Sul vai ter que pagar 20 mil reais de indenização e pensão vitalícia a um ex-empregado acidentado em trabalho. Ele teve que se aposentar por invalidez depois que um vidro caiu nas costas dele, causando grave lesão na coluna. O Tribunal Regional do Trabalho Gaúcho condenou a empresa a reparar o empregado porque ele perdeu a capacidade de trabalho. A fábrica de ônibus recorreu ao TST, mas o relator do caso na primeira turma, ministro Lélio Bentes, entendeu que a empresa foi responsável pelo acidente por não ter oferecido medidas de segurança ao trabalhador.